olá internet é meu primeiro vídeo esse é o meu primeiro vídeo no youtube e eu já tento gravar muitas vezes esse vídeo mas sempre bugou terraria e eu tô aqui para mostrar como é que você vou sobreviver os primeiros dias de terraria no jogo é muito simples você vai começar a coletar madeira a logo usando a versão antiga qualquer coisa eu peço para o meu amigo me enviar a versão nova que eu tenho é você não foi isso é ser rápido antes que eu acho que bem uma casa de 10 por 6 Lembrando, é seis pantalhas com a base Deixa eu colocar o outro dente aqui E começamos Deixa eu ver Vinte Não, não é vinte Isso É vinte e oito Tava vinte e sete ali porque eu já tinha usado um Eu errei Se eu venho aqui É um martelo Cuidado, tô com muito medo de bugar Já gravei esse vídeo milhões de vezes Opa, pessoal, é que minha bateria tá acabando, não tanto Mas Deu uma bugadinha porque Ele entrou no modo de economia Eu vou aumentar aqui Até ela não se preocupe Falta pouco Pronto Se faz assim Se for uma porta Uma cadeira Uma mesa Vocês fecham aqui E não deixe, ah, entrou A workbench Se de outro não vai Deixa eu tirar E... Desculpa A cadeira Mesa e tirou a workbench Não atrapalha Tá Me deu um... Quebradinha aqui Mas eu não sei onde tá o negócio Então vou deixar assim Agora a próxima coisa É o... Matar um... Slime Pra conseguir gel Pra... Poder conseguir Fazer tocha Eu consegui aqui Poção de... Rejornamento É sempre bom você ir quebrando esses... Esses potesinhos Quando você for iniciante Que eles vão te dar bastante coisa bacana Vai... Isso Ah, não aparece nenhum slime Nem de um tipo Olha Peguem esse daqui Que é ferro E é muito bom Quando você é iniciante Também É outra... Tem bastante ferro Aqui no chão Não nessa parte Tem várias partes ali Vou colocar o tabe E... Achei Finalmente Agora eu vou voltar pra casa Feliz Eu achei Vou pegar os três últimos blocos de madeira Vou fazer uma... Mini ponte Pra eu pular aqui E... A porta A porta Um catoche aqui E... E assim que você começa a ter a área E... Talvez no próximo vídeo Ou em algum vídeo Eu vou trazer Meu amigo Que vai criar um canal no YouTube também O nome do YouTube dele vai ser Marciano E... Aqui quem fala é o Rafael Compartilha o vídeo Que como eu disse Eu sou novo do YouTube É... Não se esqueça de se inscrever E curtir E até a próxima Mãe Obrigado.